Comandante da Rota defende abordagens diferentes para moradores das áreas Nobre e da periferia de São Paulo. O Tenente-Coronel Ricardo de Mello Araújo alega que um policial pode ser desrespeitado ou ser grosseiro com as pessoas, dependendo do lugar onde está. A entrevista não foi nada feliz do Comandante da Rota, inclusive emitindo juízes políticos da entrevista sobre a eleição do ano que vem. Eu acho que é uma questão fundamental, e já que é uma polícia militar, ela tem uma estrutura hierárquica, tal qual fosse uma espécie de, mal comparando, de exército. Existe a questão, portanto, evidentemente, da hierarquia e não acho que caberia um Comandante da Rota dar entrevista com o Deus. Certamente as perguntas seriam de, iam jogar umas cascas de banana ali, outra colar, e ele vai respondendo e se dando muito mal. Eu acho que o que cabe ao Comandante da Rota é exercer suas atribuições. Que são muito sérias, né? Ou policiamento que é atribuído às rotas ostensivas Tobias de Aguiar, tal. E não emitir juízo político ou uma tentativa de explicação de abordagem social que é desastrosa, que reforce o preconceito.